Eu vi no seu Instagram, que você fez uma postagem lá, convidando um ex-BBB, né, pra fazer uma collab junto, que era o Nizam. E aí, eu vi que inclusive saiu, até num programa de TV, no programa da Sônia, não tem isso? Sim, da Sônia Abrão. Quando eu lancei de novo o Machadão, saiu na Sônia Abrão, e agora eu vi que ele, o Nizam, é o Nizam do BBB agora, do BBB24. Ele lançou uma conta no Privacy também, que eu também tenho lá, conta no Privacy. Eu falei, o pessoal tava comentando no Twitter e tal, e eu respondi no Twitter um negócio, ó, Nizão e Machadão, imagina essa collab, como é que ia ser? E aí, o jornalista, o Gabriel Perlini, ele viu o tweet e falou, pum, olha aí, ó, surgiu o convite. E ele externou o convite numa live, depois acabou fazendo notícia sobre isso. Só que aí começou a replicar outros portais do UOL, vinculados ao UOL, vinculados ao IG, começaram a perseguir minha conta ali, até ver o que eu tava falando nos stories sobre isso, e criar mais notícia em cima, né? Até esse momento que a gente tá falando, o Nizam não se manifestou. Mas eu falei, e eu sou assim mesmo da zoeira, então as pessoas ficam assim, será que ele tá falando sério? Será que ele vai fazer mesmo isso? Se o Nizam topar, por que não? É brincadeira, mas se ele quiser, é sério. Se ele quiser, é sério. E aí, eu sou muito essa figura de fazer brincadeira em cima, e as pessoas acabam entrando na brincadeira, e por exemplo, o pessoal tá lá, botando ele, mencionando ele nos comentários pra ele ver a publicação. Então assim, o meu público embarca tanto na questão da sexualidade, como na questão da comédia, da brincadeira. Porque pra mim, o diferencial mesmo ali, dos meus conteúdos, até pra chamar assinantes, é sempre a comédia, é sempre o exagerado, é sempre aquela coisa que eu vejo que normalmente os criadores mais sérios vão pra esse apelo. Eu também vou pra esse apelo, mas do meu jeitinho de ser, entendeu? Então eu vou lá, externando isso, e a galera vai pescando, a galera vai curtindo. E aí, eu falei pro Nizam, porque o Nizam até tava com a Letícia Spiller, né, começou uma… acho que eles ficaram no Lollapalooza. Uma ferzinha. Uma polêmica de short dick, não sei o quê, de… Olha só. Daquela música do… Short dick, né, sabe? Ah, não sei lá, lembro. Ela teria adotado uma indireta lá pra ele, eu quero saber, o negócio tá polêmico. Eu gosto de me meter nessas polêmicas aí, porque acaba respingando alguma coisa, entendeu? Aham, eu não tinha… Eu nem sabia, tava por fora. Mas eu não tinha… Eu também, eu não entendi… Eu vi alguma coisa lá, e eu não entendi porquê que tava ali, né, no troço. Eu ouvi falar dessa música também, de alguma coisa dessa música. Eu vi alguma coisa no Twitter também, mas eu não me aprofundei. É, aí o pessoal não sabe se o Nizam é Nizão ou Nizinho. A galera tá meio que nessa confusão aí, tentando entender. Entendi. O seu machadão vem também desse exagero? Já aproveitando o Nizam e Nizinho? Sim, sim. Vem dessa coisa exagerada, entendeu? E aí, tanto que quando eu comprei o machado, eu comprei o Tinho. A minha mãe me deu o grandão de plástico, eu comprei o médio, assim. Não, peraí, vou fazer a coisa… Não vou também comprar um machadão, que tava até mais caro pra comprar, eu vou comprar o cenográfico, né. E aí, as pessoas ficam nessa curiosidade, né, pra saber, afinal, né. Mas você instigou a galera, né, porque ele chamou o outro na aba. Vamos fazer aí uma collab. Chamou na cincha. Porque o cara tem que ter segurança, então isso quer dizer que tá garantido. E aquela coisa, né, fazer uma collab, que a gente falou de conteúdo assim, não quer dizer que tem que ter os finalmente, que tem que ter isso e aquilo. Pode ser uma sessão de fotos, por que não, Nizã? Vamos lá. É só colocar o machadão do lado do outro ali. É, fazer uma comparação. As ferramentas. Mostrar as ferramentas, né. Vamos ver que ferramenta que você tem aqui. É isso, é mais ou menos, essa é a ideia, entendeu? Vocês estão vendo assim, eu me divirto, entendeu? O legal é a gente entrar na onda e gostar do que tá fazendo. A partir do momento que eu começar a achar que, olha, não quero mais chegar nesse ponto, beleza, eu vou… Mudar a rota. Mudar a rota, mas pra mim tá sendo interessante financeiramente. E também pra engajamento, pra público, porque assim, respinga também nos outros conteúdos que eu faço. Mudar a rota. Mudar a rota.